Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Rai Auto, onde eu testo, avalio e mostro detalhes de carros para vocês. Hoje estou aqui na Auto Oriente Nissan de Karuaru, vim mostrar para vocês esse Nissan Kicks 2023 na versão Sense CVT. Uma das versões aí que tem um ótimo custo-benefício do novo Nissan Kicks, um ótimo SUV aí na faixa de R$ 120 mil. E é uma ótima opção para quem quer um carro espaçoso, bem equipado e não abre mão aí do câmbio CVT automático para o dia a dia. E nesse vídeo vou mostrar ele em detalhes para vocês. Bem, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo e vamos para o vídeo detalhes do Nissan Kicks Sense CVT 2023. Bem pessoal, esse aqui é o Nissan Kicks Sense CVT 2023, nessa bela cor cinza grafite, uma cor bem bonita aí. Essa versão tem o preço no site a partir de R$ 123.290 nessa pintura metálica. Começar mostrando o visual, o Kicks tem esse design aí bem bonito e esportivo. Essa versão Sense vai contar com faróis halógenos, dupla parábola amarelos. E aqui abaixo vai ficar o DRL que é em LED. Detalhe em Black Piano. A grade aí V-Motion em Black Piano com detalhes em cromo, bem bonita. Tem um design aí bem bonito. Novo logotipo da Nissan, mais clean aí. Em cinza e também branco, bem bonito. Capo aí bem alto e vincado. Tem uma frente aí bem bonita. O Nissan Kicks. Essa versão Sense CVT conta com rodas aro 16 polegadas, pneus 205-60, aro 16, rodas diamantadas com fundo cinza, proteção plástica nas caixas de rodas, assim como na lateral aqui da porta. Esse friso aqui é acessório de concessionário. Retrovisor não tem pisca integrado, mas já é na cor da carroceria, assim como suas maçanetas. Tem ali o rack de teto em prata e antena barbatana de tubarão, bem bonita. A coluna C tem esse detalhe aqui em preto fosco. Dá a sensação do teto ser flutuante, bem bonito. O freio traseiro é a tambor e suspensão traseira por eixo de torção. Aí as lanternas são interligadas de canto a canto por essa barra. Essa versão já vai contar com câmera de ré e também sensor de ré para choque na cor da carroceria, com esse difusor aqui na cor da carroceria, bem bonito. Detalhe do olho de gato. A traseira do Nissan Kicks é bem bonita aí. O porta-malas do Nissan Kicks é muito espaçoso. São 432 litros de capacidade. Muito bem acabado, todo forrado aqui. Já tem iluminação interna. Estepe aí temporário. E tampão simples. Muito espaçoso aí o porta-malas. Detalhe aqui do puxador. E esta aqui é a traseira. Bem pessoal, aqui é o espaço interno traseiro do Nissan Kicks. Ele tem um entre-eixo aí de 2 metros e 60 centímetros. Garante aí ótimo espaço interno. Eu tenho 1,82 metros. Banco da frente regulado para a minha altura. E sobra aí bastante espaço para as minhas pernas. Ótimo espaço interno. Túnel central é baixo. Dá para viajar aqui ao meio tranquilamente. Tomada aqui 12 volts. Porta-copos e revisteiro. Tem alça de teto, mas não tem iluminação aqui atrás. Maçaneta interna cromada. Vidro elétrico traseiro sem iluminação. E aqui, material macio na porta. Tem 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontas para todo mundo. Mas não tem apoio-abraço central. Geralzinho lá da frente. Vamos lá agora. Aqui, mostrar a parte da frente. A versão Sense tem o interior com bancos em tecido. De ótima qualidade. Tem airbag lateral e de cortina. São 6 ao todo. Ajuste de altura do banco. Entrar aqui. E aqui é a parte interna da versão Sense do Kicks 2023. A chave dessa versão é canivete. Eu estou com a chave reserva aqui. Não tem partida por botão essa versão. É chave simples canivete. Essa versão conta com painel de instrumentos mais simples em relação às demais versões. Tem computador de bordo ao centro. Velocímetro e RPM analógicos. Aqui passa o trip. Trip A e Trip B. Bem interessante. Aqui passa as abas do computador de bordo. Bem interessante. Desligar o controle de tração e estabilidade. E aqui são os vidros elétricos nas quatro portas. Mas com função automática só do motorista. Travamento das portas. E dos vidros. E retrovisor já é elétrico. Tem bom acabamento já com tecido aqui na porta. Continuando aqui. Essa é a parte interna. Volante não tem revestimento em couro. É simples. Tem comandos aqui de mídia e telefonia. E já vem com piloto automático essa versão. Com o limitado de velocidade aqui. Direção elétrica com ajuste em altura. E também profundidade. Tem farol com acendimento automático. O painel é todo em plástico rígido. Mas tudo bem montado. Aqui ao centro tem uma textura diferente. Essa versão Sense. Conta com central multimídia de 7 polegadas. Ela é mais simples em relação às outras versões. Tem entrada auxiliar e USB. Áudio Bluetooth. Telefone. Menus aqui. Sistema. Display. Bem completinho. Tem rádio. Bluetooth. Tem também Android Auto e Apple CarPlay. Via cabo USB. É uma boa multimídia. Ela é rápida e simples de manusear. Já vem com câmera de ré. Tem boa resolução. Ar-condicionado manual. Porta-objetos. Câmbio CVT-AI. Porta-objetos e freio de estacionamento manual. Tomada 12V. Aqui vai ter também uma 12V. E a tomada USB fica aqui para conectar a multimídia. Porta-luvas muito espaçoso. Tem alça de teto. Tem espelhinho aqui, mas não tem iluminação. Iluminação central aqui. Halógena. E aqui tem também o espelhinho, mas sem iluminação. Retrovisor central. Simples dia e noite. E essa é a parte interna aqui do Nissan Kicks Sense 2023. Bem pessoal, vou mostrar a vocês a motorização do Nissan Kicks Sense 2023. O capô vai abrir aqui. Assim como a abertura aqui do tanque de combustível. E esse aqui já é o conhecido motor do Nissan Kicks. Motor 1.6 aspirado. 16 válvulas flex. Tem 4 cilindros. É um ótimo motor. Bem robusto. E econômico. Esse motor rende até 113 cavalos no etanol. 110 na gasolina. E tem um torque máximo aí de 15,4 no etanol. E 15,2 na gasolina. O câmbio é sempre CVT. Um ótimo motor aí. Já vai ter aqui a manta térmica e acústica. Muito completo aí. O Nissan Kicks Sense 2023. Bem pessoal, no site essa versão custa a partir de R$ 123.290. Nessa pintura aqui. Cinza grafite. E essa versão vem super completa. Já vem com 6 airbags. Controles de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa. Computador de bordo. Piloto automático. Central multimídia com CarPlay e Android Auto de 7 polegadas. Ar-condicionado. E o câmbio automático aí CVT. É uma ótima opção para quem quer um SUV compacto aí. Na faixa de R$ 120 mil. Com boa lista de equipamentos. Bom espaço interno e porta-malas. E aí pessoal, curtirão o Nissan Kicks Sense 2022. Comenta aí a sua opinião. No mais, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu!